Peço que recupere o seu sorriso antigo Vem partilhar de novo o amor comigo Vem aprender a viver só de amor Diga qual o desejo que outrora em sonhos Você pediu pra ser feliz agora Eu o farei por onde realizar Sinta essa vontade de paixão tão minha Que recolhida há muito tempo eu tinha E é desacato quando estamos sós Veja como é tão fácil se sentir verdade Você surgiu de uma felicidade Que resolveu fazer amor de nós Diga qual o desejo que outrora em sonhos Você pediu pra ser feliz agora Eu o farei por onde realizar Sinta essa vontade de paixão tão minha Que recolhida há muito tempo eu tinha E é desacato quando estamos sós Veja como é tão fácil se sentir verdade Você surgiu de uma felicidade Que resolveu fazer amor de nós Não tiver se sentir verdade A CIDADE NO BRASIL